Olá a você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Estamos no Casarão do Forró em Jacobina, onde ocorre mais uma edição da tradicional Festa dos Barraqueiros. Para essa segunda noite de evento, a equipe trouxe três grandes artistas. Vadão do Povão, Branquinho, Túlio Rocha, Lenícia Carvalho e Alana Souza. Branquinho, qual é a sua opinião sobre a mudança do evento? Da avenida para o Casarão do Forró. Boa noite para todos os internautas, pessoal que segue sempre aí a TV Augusto Jacobina. Eu quero dizer para vocês que essa mudança de local da Festa dos Barraqueiros para o Casarão do Forró, saindo da avenida para um espaço fechado, mais uma festa pública, para mim foi maravilhoso. Tivemos aí um espaço amplo, um espaço maior, com mais qualidade, para que o Fulion se sentisse mais à vontade. Então a festa bonita, casa lotada e o povo tenho certeza que gostou e já se adaptou. Branquinho, qual é a música que não pode faltar no repertório do Pancadão? A música que não pode faltar no repertório é uma música que desde 2013 eu carrego ela no meu repertório, que é Panela de Pressão, é uma música do grande brother, Flavio da Pisada Quente, mas que o Pancadão da Bahia toca sempre. É a música carro-chefe do nosso repertório, então Panela de Pressão é a música que todo mundo conhece e é a música que a gente trabalha sempre. Então dá uma palinha desse sucesso que a galera mais curte. E ela bebeu todas, perdeu a noção, ou tá fazendo a dança da Panela de Pressão? Essa música é a música que todo mundo curte, todo mundo gosta e é um piseiro gostoso. O São João tá se aproximando, né? E vem aí com muito forró. Sim, hoje a gente trouxe um repertório totalmente diferente, mas a partir do dia 1º de junho é o estilo muda, a banda tá trazendo muitos forrós, Arrasta Pé, Daiane, minha cantora, trazendo muitos forrós românticos também. E a gente tá com o repertório totalmente voltado para o São João, não deixando de tocar o nosso estilo, mas tá trazendo mais forró, porque até esse ano tem que ter 50% de forró e Arrasta Pé no repertório de todos os artistas. Então a gente, pra não ficar pra trás, temos aí 50% de Arrasta Pé, Chote e Baião no nosso repertório para o São João. Lembrando que a Festa dos Barraqueiros é um grande evento e a conta com o apoio da Prefeitura. A Festa dos Barraqueiros, eu acostumo dizer, todas as vezes que estou tocando em cada edição da Festa dos Barraqueiros daqui de Jacobina, eu acostumo dizer que é uma festa, a maior festa de tradição que temos hoje em Jacobina, chama-se Festa dos Barraqueiros de Jacobina. E temos o apoio total da Prefeitura Municipal de Jacobina, do prefeito Tiago Dias, e temos aí o apoio de Supervanísio, também da Diretoria de Cultura em nome do nosso secretário Neto Serqueira, e apoio todo especial da nossa TV, Augusto e Jacobina. Pra finalizar, qual é a mensagem que você deixa para seus fãs? A mensagem que eu deixo para os fãs é que procure mais Deus, pra que sempre coloque coisas boas na cabeça de cada um, no coração de cada um, e a gente trazer sempre energias positivas pra cada um. Com a imagem de Luiz de Jesus, Preta Silva, para o programa Rota da Notícia. Rota da Notícia 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 Rota da Notícia